BILO! 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 Essa merda vai no Facebook O que acha? É! ACHE! 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 PANI CONO BENFICA! PANI CONO BENFICA! PANI CONO BENFICA! OLHA O BALO! OLHA O BALO! OLHA A LUTA! Ê! O cão está bem cansado, velho. Já lhe dei na minha língua. Pilo! 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 Estão cansados vocês dois, né? Um armado herói. Estão cansados vocês dois, né? Agora eu vou ligar. Ah, eu estou a dar uma boa. Ei, a cabeça, tá aí, velho. Quem parou, por quê? É isso? É que tal, hein? Eles querem? Tá ali, aqui. Tá ali, ali. É? Ah, morreu Já morreu Pronto 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 Ah, pisou É, é, é É, é É, é É, é É, é É, é